Eu não espero que a mavão chegue pra ser madia Só todo dia, só todo dia Eu não espero que a mavão chegue pra ser madia Só todo dia, só todo dia Vai, deixando a ladeira do meu coração Cê disse então, eu disse em paixão Sabe que a minha vida é na contramão Cê dá condição, eu não tenho perdão Tudo bem assim, não vem manter em mim Não funciona assim Se eu te chamo na segunda, não vem quarta, não vem quinta, segunda Eu não espero que a mavão chegue pra ser madia Eu não espero que a mavão chegue pra ser madia Só todo dia, só todo dia Eu não espero que a mavão chegue pra ser madia Só todo dia, só todo dia Eu não espero que a mavão chegue pra ser madia Só todo dia, só todo dia Quando nasce pelo camavão, chega pra simpatia Subtudinha, subtudinha Não tô no vento, não é vício da partida Querem se envolver em estilos diferentes Que pende e dá prazer Assim que nada sente, se faz enriquecer Pra se encerrar, não dá prazer Não é vício da partida, querem se envolver Em estilos diferentes, que pende e dá prazer Fique logo sem desistir, se faz enriquecer Pra se encerrar, não dá prazer Vai passar mal, eu viro a sua mente Com meu corpo sensual Que nem amor que a gente tem, não tem igual Tá todo carinho, não tem jeito de falar Vai passar mal, vai passar mal Eu viro a sua mente, com meu corpo sensual Que nem amor que a gente tem, não tem igual Tá todo carinho, não tem jeito de falar Vai passar mal Música Oh, 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 oh Quando se vê que tudo acabou É difícil dizer, não pega, amor Você julgou, esnabou Às vezes é melhor viver a dor Sorrir e não se entregar Saber que tudo vai passar Estou no mesmo lugar que você me dizia que ia me esperar Mais não vou ficar Vou te deixar no ser Vou te deixar Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteão, então te amo Foi a dona, foi a dona, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Viva indefesa, coração perdeu a luta Sim, a Deus foi beber da vida de solteira Eu quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, junto à escola de mim Me fechamos de Deus, sem final de Deus Seu amor me pegou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteão, então te amo Foi a dona, foi que eu Seu amor me pegou Seu amor me pegou Não faz com o teu amor Não quero te amo Não te amo Foi a dona, foi a dona, foi que eu Eu me entreguei, nem que tem que eu Eu me entreguei, nem que tem que eu Eu me entreguei, nem que o teu amor 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 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.